É que nós vamos viver um tempo diferente. Nós vamos viver um tempo que toda a gestão da Câmara será feita em conjunto. Nós vamos acabar com essa anomalia da política brasileira de que para todo o ato do Executivo, o presidente da Câmara tem que estar com o microfone na mão dizendo eu pauta ou não pauta, eu faço, deixo de fazer. Não sou eu, não serei eu, seremos nós, as lideranças partidárias, os deputados do Colégio de Líderes, as comissões que nos posicionaremos. E aí a Câmara falará, a Câmara concorda com isso, a Câmara não concorda com aquilo, a Câmara apoiará isso, a Câmara não apoiará aquilo. Então nós vamos falar no coletivo. E esse coletivo, mas a harmonia constitucionalmente escrita na Constituição é que vai preponderar. Nós não seremos, Tomé, nunca um poder submisso a outro, nem ao Executivo, nem ao Judiciário. Nós seremos independentes, nós seremos altivos, vamos manter sempre as nossas prerrogativas, obedecer o que manda a Constituição. Agora, com certeza, nós vamos ser harmônicos. Nós não vamos trabalhar contra o Brasil, nem contra qualquer governo. Um presidente da Câmara, ele não pode ser líder de governo, mas ele não pode também trabalhar contra um país, como deliberadamente no segundo semestre aconteceu, principalmente no ano de 2020. O povo brasileiro hoje está muito politizado, deputado, e nós sabemos que existem muitos deputados, e principalmente o antigo deputado da Casa, que trabalha contra o Brasil. Parece que ele quer travar o Brasil para que o Brasil vá mal. Então a gente agradece muito ao senhor, pelo seu compromisso com a nação brasileira. É importante que o senhor saiba a grande responsabilidade do seu cargo. O senhor tem um dos cargos, terá, caso seja eleito, um dos cargos mais importantes do Brasil. Está nas suas mãos o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar emprego, o nosso ministro Paulo Guedes poder dar continuidade a todos os projetos econômicos de tanta importância no Brasil, e para que o presidente Jair Bolsonaro, ele possa agora sim começar a governar o Brasil, porque até agora ele não teve condição de governar, e nós sabemos da importância da maioria na Câmara. E também contar com o compromisso do senhor, além das importantes pautas, que o senhor também faça as articulações políticas para que as coisas sejam votadas de acordo com o Brasil. Muito obrigado, a gente deseja a sorte ao senhor, e na segunda-feira a gente volta a conversar, caso o senhor tenha a honra de ser o presidente.